Temos a formação de uma frente fria neste início de semana no sul do Brasil, que vai levar muitas instabilidades para os três estados. A partir desta terça-feira, o que acontece é que essa frente fria avança para o sudeste e aí o tempo abre no sul do país, com a entrada de uma massa de ar mais fria do que o normal. Aí a gente vai ter temperaturas mais baixas do que esperado para essa época do ano. Lá para meados da sexta-feira, mínimas de 5 graus nos pontos mais altos de Santa Catarina, sendo que o normal seria a gente ter 15 graus de mínima nessa época do ano. A chuva fica concentrada a partir de agora, mas no norte do Paraná.